Stephen Griffith era um aluno do doutorado em criminologia e pesquisava grandes atiradores. Ele queria aprender a matar. Ele estudou a forma, competiu com assassinos históricos como estripador. Ele queria entrar para o hall da fama do serial killers. Seus métodos de matar incluíam o uso de uma besta letal disparada a queima-roupa. Mas depois de matar suas vítimas, seu apetite para o horror não terminava. Acho que o país todo ficou pasmo por alguém matar uma pessoa, cortar as partes do corpo e comer algumas delas. Porque sentiu a necessidade de matar. Eu sou um misantropo. Num momento do teatro de terror, ele disse ao mundo como queria ficar conhecido. Pediram o nome dele e ele se intitulou o canibal da besta. A Maldade de Berto O Canibal da Besta A história está cheia de serial killers. Jack, o estripador, o assassino do banho de ácido, Peter Sutcliffe, e o estrangulador de Boston. O fascínio de um homem por esses assassinos do passado custaria as vidas de três mulheres. Por que sentiu a necessidade de matar? Eu não sei. Eu não sei se eu... Como eu te disse, às vezes você mata alguém para se matar ou matar uma parte sua. Eu não sei, eu não sei. São questões profundas dentro de mim. Stephen Griffiths tinha 40 anos, era solteiro e tinha se formado em psicologia em Leeds, antes de se mudar para Bradford. Ele estudava para um doutorado em tempo integral no internacionalmente renomado departamento de criminologia da universidade. Ele era dedicado à pesquisa de serial killers. Essa decisão pode ter sido inspirada em dois homens que tiveram as vidas cruzadas a de Griffiths. O primeiro era um aluno de sua antiga escola, a Queen Elizabeth Grammar, em Wakefield. George Haig, conhecido como o assassino do banho de ácido. Na década de 1950, ele fez seis vítimas mergulhando-as num barril com ácido sulfúrico, tempo suficiente para que seus corpos virassem uma pasta. Depois ele jogava os restos no esgoto. O segundo homem pesquisado obsessivamente por Griffiths foi o que confessou seus homicídios na vizinhança de Stephen, o chamado estripador de Yorkshire. Peter Sutcliffe aterrorizou cidades no norte da Inglaterra por anos com sua matança, que deixou um rastro de 13 mulheres mortas. Griffiths era fascinado por assassinos em série. Ele tinha livros sobre serial killers, assistia filmes que glorificavam a morte. Peter Sutcliffe era, de certa forma, falando de modo bizarro, um herói para Stephen Griffiths. E essa é uma palavra horrível de se usar para alguém que matou 13 mulheres. A vida de estudante dava a ele bastante tempo para curtir as boates. Ele se considerava o ídolo das matineias e cuidava muito da aparência. Stephen era uma pessoa muito meticulosa. Ele cuidava muito do que vestia. Tinha roupas que eram de marca. Ele me deu uma foto dele em moldura laranja. Uma fotografia profissional que ele tinha feito. Que me fez considerá-lo um exibicionista. Um exibicionista com um passado secreto. O condomínio onde Griffiths vivia, instalou câmeras depois de saber de uma sentença de prisão que ele tinha cumprido por comportamento violento. Seus vizinhos não sabiam, e poucos dos que conheciam Griffiths nas boates onde ele ia, sabiam de seus interesses obscuros. Também não sabiam que quando vivia a 32 quilômetros de distância dali, ele tinha sido mandado a uma instituição para doentes mentais. Ele atacou uma garota com uma faca, e seu comportamento tinha sido diagnosticado como psicótico. O negócio de Stephen Griffiths é que, como todo mundo, nós não sabemos como ele é. No fundo, ele tinha várias questões, mas por fora, a impressão que dava a todos era que, apesar de ser um pouco diferente dos outros, ele era uma pessoa normal. E eles lidavam com uma pessoa com muitas questões, mas eram questões que não chegariam ao ponto dessa pessoa sair por aí matando gente. Mars Griffiths estava prestes a matar. Sua saúde mental era tão precária que ele tomava remédios. Drogas prescritas fizeram com que, ao mudar para Bradford, ele se passasse por uma pessoa normal. Quando eu conheci o Stephen, ele era muito animado. E sempre fazia piadas, ria. Eu gostava muito dele. Amava ele com o tipo de amor que tenho pelos meus amigos. Porque, até onde eu sabia, na época, Stephen era... adorável. Um ingrediente final completaria a aparência de normalidade. Uma namorada permanente. Entre outras, ele se aproximou mais de Zita Pinder, que namorou com ele por dois anos. Ela lembra dele com carinho. Eu o amava. E tenho certeza de que ele me amava também. Porque era muito gentil comigo o tempo todo. E era muito carinhoso. Algumas pessoas que conheciam Griffiths diziam que havia algo de desconcertante nele. Ele não escondia completamente seus demônios internos. Eu nunca tive nenhum problema com ele. Mas ele não era assim com todo mundo. Ele não gostava muito das pessoas e acho que as pessoas não gostavam muito dele. Quando eu apresentei o Stephen para minha mãe, ela achou que ele era meio doido. E um pouco estranho. Ela olhou bem sério para mim e disse, esse cara é misterioso. Apesar das observações da mãe, ela continuou com Griffiths. Zita Pinder jogava um jogo perigoso. Com o passar dos meses, Griffiths começou a mostrar comportamento cada vez mais errático e estranho. Ele criava seu próprio website, o Esqueleto e o Jaguar, que continha imagens de vítimas de mais de 50 serial killers. Junto a elas, fotos de vários tipos de bestas. Uma arma medieval cuja precisão passou pelo teste do tempo. No campus e nas ruas, estranhamente, ele era inseparável de um lagarto de estimação. E quando ficava na casa da namorada, seus hábitos davam maiores evidências de uma mente gravemente perturbada. Todas as noites, ele insistia em tapar os ouvidos com algodão, porque tinha certeza de que insetos entrariam em seu cérebro. Dizia que eles alteravam seu comportamento, que cada vez era mais agressivo. Eu puxei o cabelo dele devagar e ele ficou pé da vida e disse, nunca mais toque no meu cabelo, nunca mais puxe o meu cabelo assim. E saiu correndo nervoso, era um outro lado dele, como se fosse uma dupla personalidade. Enquanto formavam um casal, Griffiths dizia viver com os pais. Quando eles passavam as noites juntos, era sempre na casa de Zita. Numa noite, Griffiths deixou escapar que morava sozinho. Zita Pinder descobriria logo por que ele mantinha isso em segredo. Eu disse, posso ver? E ele disse, se quiser, vamos tomar um drink em Bradford. Depois eu te levo para o meu apartamento e você pode ver como é. Nós saímos, fomos a um pub horrível e depois ele disse, tá bom, eu vou te levar para o meu apartamento agora. O que tinha dentro do apartamento que ele queria manter em segredo? Griffiths escondia algo mais? Eu falei para ele, como você pode viver aqui? E quanto tempo essa obsessão por serial killers continuaria sendo simplesmente acadêmica? Stephen Griffiths era uma pessoa má que cometeu simplesmente crimes horrendos e ele gostava disso. Ponto final. Stephen Griffiths estava com sua namorada havia dois anos e ela nunca tinha posto os pés em seu apartamento. Ela estava prestes a descobrir porquê. Chegamos na porta e ele me disse que uma mulher foi morta ali fora. Griffiths levou Zita Pinder para dentro. Quando nós entramos no apartamento, meu queixo caiu. Eu não acreditei. Ele era aquele ser humano gentil e adorável com quem eu estava há dois anos. Mas tinha coisas macabras para todo lado. Era cheio de livros, de cima a baixo, sobre assassinatos em série, sabe, assassinatos antigos, o estripador, a espada de samurai e a grande besta. O apartamento de Griffiths denunciou sua mente torturada através das imagens de vítimas de assassinatos, detalhes de como as mulheres tinham sido mortas. Sua casa era um santuário de assassinos famosos de todo o mundo. Mas o que mais preocupava sua namorada chocada eram as armas que tinham um lugar especial no apartamento. Ele acariciava e limpava obsessivamente espadas afiadas e uma besta. Ele a admirava e mostrou a Zita os seus sites com registros detalhados das façanhas dos assassinos. Zita Pinder viu o suficiente. Aquilo me apavorou. Eu dei uma desculpa e disse ao Stephen que me sentia mal e que queria ir para casa. Ele disse, ah, tá bom, vamos, vamos, eu te levo para casa. Ele me levou para casa, eu liguei para ele no dia seguinte e disse que lamentava, mas que não queria mais sair com ele. E ele disse, tá bom, tudo bem, se não quer mais sair comigo, tudo bem, não tem problema, então tchau. E foi assim. Minha mãe disse que eu devia ter ligado para a polícia, dizendo que ele tinha aquilo tudo em casa. Me disse que eu não devia sair com ele, que ele era muito estranho. Mais uma vez, ela ignorou o conselho da mãe. Apesar do que tinha visto, a namorada de longa data de Griffiths estava profundamente chateada por ter terminado o namoro. Eu amava aquele cara normal e doce. Ele era carinhoso, fazia coisas legais, como dar comidas aos patos e tudo mais. E de repente, via aquele apartamento assustador, cheio de coisas horríveis. Eu não queria mais sair com alguém que tinha aqueles interesses. Muita gente tem fantasias. A grande maioria não as realiza. Só por alguém ter no apartamento livros ou desenhos, até sites que ela mesma criou, que podem ser horríveis, as chances dessa pessoa partir para a realidade de cometer aqueles crimes de verdade são mínimas. Abominavelmente, passo a passo, o comportamento de Griffiths partiu para uma excentricidade ameaçadora. Sua aparência de normalidade estava sumindo. Seu apartamento era a evidência de uma mente perturbada a caminho do assassinato. Em sites de redes sociais, Griffiths se intitulava Vampiraya e dava descrições preocupantes. Eu sou um misantropo que levou o ódio aos céus. Ele postou uma imagem sua seminua em outro site acompanhada de uma citação da Bíblia que ficou famosa numa cena violenta de execução do filme Pulp Fiction. O caminho de um homem justo é cercado por todos os lados. Depois, no MySpace, ele disse ao mundo que... A humanidade não é meramente uma condição biológica. É também um estado de mente. Baseado nisso, eu sou um pseudo-ser humano, na melhor hipótese, e um demônio na pior. A batalha entre o psicótico e o estudioso de assassinatos com a fachada de normal continuava. Ele tomava remédios para conter-se um instinto violento. Ele confiava essa verdade a apenas uma amiga, Delia Bartley Perry. Eu sabia que ele tomava remédios receitados. Acho que ele era classificado como psicótico. Ele não tinha dúvidas de que era uma... Pessoa doente. Com o passar do tempo, ele parecia estar mais grave. Mais maldoso. Mais irritado e mais intransigente com as coisas. Graffitts afastou a família completamente de sua vida. Ele saiu de casa anos atrás. A mãe e o pai se separaram. E ele teve pouco contato com a família direta. Sabe, ele tinha um irmão e uma irmã que não via há anos. Eles não tiveram contato nenhum com ele por anos. Então, não sabiam o que ele estava fazendo. A mente de Graffitts seguia para o mal. E o empurrão final veio do fracasso no amor. Ele não conseguiu uma namorada. Conhecia as pessoas e ia a vários encontros na internet. Coisa rápida. Stephen tinha uma boa imagem de si mesmo. Ele era bonito. Era educado. Então, não entendia por que as mulheres... Não o achavam atraente. Elas não o achavam. A jornada da normalidade para o mal estava quase completa. Dentro de sua casa de horrores, Graffitts lê livros sobre serial killers, assiste filmes de terror com mortes violentas, pesquisa os métodos de seus heróis assassinos. Era hora de selecionar suas vítimas. Como o seu herói, ele escolheu prostitutas, que consideravam profundamente desconcertante uma visita a seu apartamento. Algumas iam ao apartamento dele para usar drogas, ou até para tomar um chá. Ele dizia que conhecia elas. Mas ele pagava por seus serviços, e elas diziam que ele era um cliente assustador, que queria usá-las como um pedaço de carne, e não tratá-las como seres humanos. Elas ficavam muito aliviadas em sair daquele apartamento. Algumas imagens que ele mostrava eram de sadismo. Na verdade, ele era bastante sádico com as mulheres. Certamente, pela cabeça delas, passava a ideia de que ficar ali era a mesma coisa que ficar perto do mal, muito perto do perigo. Uma dessas mulheres era Susan Heshworth. Seu irmão a viu se prostituir para alimentar seu vício em drogas. Um dia ela conheceu um cara que a apresentou ao mundo das drogas. E foi aí que o problema começou. Em várias ocasiões, eu via a Susan na rua se vendendo. Eu passava de carro, parava e pedia para ela parar de fazer aquilo. Era impossível me aproximar dela. Ela corria um sério risco. Os mundos de Susan Heshworth e Stephen Griffiths agora estão enlaçados. Griffiths se recolhe regularmente em casa, aprimorando as habilidades com a besta. Ele quer sua primeira morte. E a poucos metros de onde ele mora, Susan, a garota de programa, procura clientes. Ela está na mira dele. Um dia, Susan Heshworth desaparece. O irmão sai à sua procura. Eu liguei para a polícia e relatei o desaparecimento. No mesmo dia, eu fui até o apartamento onde ela morava para procurá-la. Bati na porta, ninguém atendeu. Esperei lá e ela tinha... sumido. Ela já tinha desaparecido antes e a família tinha esperanças. Minha mãe esperava por ela todos os dias e ela nunca telefonava. Ela nunca mais entrou em contato. Ela já tinha sumido antes e aparecido alguns dias depois. Mas alguns dias se passaram e comecei a achar que alguma coisa tinha acontecido. Susan Heshworth nunca mais foi vista com vida. Câmeras de segurança no bloco de apartamentos de Griffiths o mostram saindo do prédio com um saco, dias depois da última vez em que Susan foi vista. Ninguém sabe como exatamente ele a matou, mas a polícia sabe que os sacos continham partes de seu corpo. Acho que tudo fica bem claro agora. Sabemos que Griffiths costumava cortar os corpos, provavelmente no banheiro, e levava as partes do corpo em suas próprias palavras. Ele jogava no rio a ismo. É totalmente claro agora, pensando bem, que aquelas sacolas continham partes do corpo, as partes do corpo de Susan Heshworth. Apesar do passado de comportamentos psicóticos e das revelações perturbadoras sobre sua mente postadas online, a polícia não achava que Griffiths tivesse nada de sinistro. Susan desapareceu, então a família fez uma coletiva à imprensa. Obviamente preocupada com ela e... Nada aconteceu, ela não apareceu e não se soube nada dela. Prostitutas, por terem um estilo de vida muito movimentado, podem não ser vistas por dia. Às vezes até semanas. Elas estão entre os indivíduos vulneráveis. Por isso, essas pessoas são mortas, sabe, muito mais do que quaisquer outras, porque são naturalmente vulneráveis. O fato de uma garota jovem desaparecer e ser morta, e a polícia não ter ideia de quem é o assassino naquele estágio, não sugeriria que haveria outras mortes, porque o assassino não indicou isso. Crimes acontecem o tempo todo. Não havia suspeitas de que aquilo continuaria e que ele mataria outras pessoas. Mas o primeiro assassinato de Griffiths foi só o começo. Dentro de sua mente, esse não era o fim. Essa era simplesmente uma jornada sem fim, uma jornada pré-planejada, e ele já estava pensando em quem seria sua próxima vítima, e talvez até o que faria com ela. Trabalhando no Distrito da Luz Vermelha, Shelley Armitage não sabia o tamanho do perigo que corria. Stephen Griffiths está procurando a vítima número 2. Uma garota viciada em heroína que usava prostituição para financiar seu hábito, Shelley Armitage é de uma família feliz e amorosa. Shelley era a irmã mais velha perfeita. Ela era linda, era agradável, tinha tudo de bom na vida. Todo mundo gostava dela. Ela era divertida, animada, incrivelmente bonita. Queria ser modelo e gostava de cabelo e maquiagem. Duas pessoas em seus quartos a quilômetros de distância estão se preparando para sair à noite. Em seu apartamento, Stephen Griffiths continua obcecado por matar. No quarto de Shelley Armitage, na casa da família, os pais tentam mantê-la longe de perigos. Eles até tentaram trancá-la no quarto, mas ela não ficava, sempre fugia, corria de lá. Shelley trabalha a alguns metros de um homem que planeja a morte de seu próximo alvo. A cada noite, uma obra de caridade baseada em Bradford patrulha as ruas do Distrito da Luz Vermelha procurando pessoas que trabalham com sexo, pessoas com pouca sorte. Eles oferecem uma cama à noite e uma refeição quente. Enquanto Shelley decide se encerra à noite, a patrulha de caridade a vê e oferece refúgio. Eles ofereceram uma carona para Shelley, mas ela não aceitou e disse que precisava ganhar mais 10 libras. Essas 10 libras custariam a sua vida. Stephen Griffiths deixa seu apartamento. Ele tem alvos, porque deseja ser como seus ícones serial killers. Ele tinha uma vontade de ser superior. Ele queria entrar para o hall da fama ou da infâmia dos serial killers. E ele planejou tudo para acontecer isso. Griffiths chama Shelley e Armitage para seu apartamento. Naquela noite, Shelley não foi para casa. Logo, a família estava muito preocupada. A irmã, Gemma, assumiu o encargo de procurar Shelley. Com o passar do tempo, ficávamos cada vez mais preocupados. Chegou a um ponto em que eu ia na rua onde ela andava dia e noite. Eu não ia ao trabalho. Não tinha como trabalhar. Aquilo ocupou a minha vida. Eu acordava todo dia sem ter dormido bem. Fisicamente destruída. Eu queria respostas. Eu queria saber onde ela estava. A vida de Shelley e Armitage terminou na noite em que ela entrou no apartamento de Griffiths. Como exatamente ele a matou, provavelmente nunca saberemos. Pode ter sido um golpe fatal, um tiro de besta, uma apunhalada com suas espadas, ou talvez estrangulamento. Ele nunca contou toda a verdade. Inspirado em seus heróis assassinos do passado, ele usou o banheiro do seu apartamento para cortar o corpo da sua vítima. Também ficou claro que ele comeu algumas partes do corpo e descartou outras em um rio próximo. A polícia vasculhou esse rio e encontrou uma fração do corpo de Shelley. Mas ainda é um mistério como ele se livrou do resto do corpo. A sede de sangue de Griffiths ainda não tinha terminado. Ele tinha um conhecimento enciclopédico de assassinatos. Para ganhar notoriedade, ele queria mais vítimas e não precisa procurar muito. Susan Blaine Myers nasceu e foi criado em Bradford. Ela estudava para ser enfermeira quando se viciou em drogas. Até agora, duas mulheres tinham desaparecido, mas nenhuma conexão tinha sido feita. Poucas semanas depois da última morte de Griffiths, ele deixa o apartamento. Por volta do mesmo horário, Susan Blaine Myers encontra seu namorado. O casal briga e ela sai na noite. Ela acaba na área onde Stephen Griffiths está passando procurando-o ostensivamente por sexo. É uma área bastante conhecida, onde se sabe que serial killers já buscaram prostitutas. Onde há uma violência generalizada nas ruas. É um lugar perigoso. Aquela área em particular era muito perigosa. Havia estupros coletivos e outros tipos de incidentes sempre aconteciam no dia a dia de trabalho das prostitutas. Era uma coisa com a qual elas lidavam e depois esqueciam para poder continuar realizando o seu trabalho. Desesperada por dinheiro, Susan Blaine Myers volta ao apartamento de Griffiths. Ela sabe que vai em direção ao perigo, mas assume o risco. Susan deve ter percebido logo a natureza diferente, mórbida e sádica desse indivíduo. Só de ver a parafernália em seu apartamento. E o interesse que ele deixava bem claro para as visitas femininas que recebia ali. Os vizinhos de Griffiths não sabiam o que acontecia dentro de seu apartamento. Ele não é o único morador com um passado confuso e a maioria deles se mantém reclusa. Câmeras de segurança são postas para gravar o que acontece nos corredores, mas nem sempre funcionam. Na noite em que ele pagou Susan Blaine Myers para fazer sexo em seu apartamento, acontece algo que a assusta e ela foge. Griffiths corre atrás dela no corredor. Ele tem a opção de matar uma terceira mulher ou deixá-la livre. A câmera está apontada em sua direção, mas está ligada? A presença dela impede que ele mate a número 3? O zelador estava checando as imagens e viu Stephen Griffiths arrastando uma mulher de seu apartamento, segurando uma besta. Aos poucos, desvenda-se a imagem terrível de um homem que carrega as vítimas para o seu apartamento, as mata-as de um jeito ou de outro e depois corta seus corpos dentro da banheira. Stephen Griffiths caçou sua última vítima quando ela tentou escapar. Suspeitando que estava sendo filmado, ele tinha uma opção, matar e estar certo de que seria pego ou deixá-la livre. Ele deve ter pensado nisso e achou que podiam não funcionar, que ninguém se incomodaria de olhar. Elas podem não ter filmado tudo o que eu fiz. Então ele trabalhou com a hipótese de que talvez as câmeras não o denunciassem. É claro que falhou porque as câmeras deram uma quantidade incrível de evidências. O que aconteceu a seguir, não sei se foi mostrado, mas Suzanne Blymeyers levou um tiro na cabeça. Ele virou e riu para a câmera de segurança do seu próprio prédio, depois de ter matado Suzanne Blymeyers. Ele fez um gesto para a câmera. O zelador, ao checar as fitas, ficou impressionado com o que viu. Ele entregou aquela fita à polícia e em 24 horas Stephen Griffiths estava em custódia, sendo interrogado por aquele assassinato. Ficou claro que as duas outras mulheres desaparecidas estavam relacionadas a Stephen Griffiths. Eu autorizo a sua detenção nessa delegacia, porque há uma alegação de que você atacou uma pessoa e será interrogado por isso. Entendeu o que eu disse? Não há dúvidas de que se não tivesse sido preso pela terceira morte, ele teria matado muitas, muitas mais, até o momento em que ele fosse pego. Podemos tirar as algemas? Eu só gostaria de pedir uma coisa. Eu posso beber uma água? Vamos ver. Stephen? Isso. Você está preso pela suspeita de assassinato de Suzanne Blymeyers no dia 21. Tá bom. Você não precisa dizer nada, mas pode prejudicar sua defesa se não responder quando perguntado. Isso pode contar depois no tribunal. Tudo o que disser pode ser considerado evidência. Entendeu o que o policial acabou de dizer para você? Sobre o quê? Então tá. Ah, sim. Stephen, pode se afastar do balcão e ficar atrás da linha branca? Mantenha as mãos para baixo. Qual o seu sobrenome, por favor? Griffiths. Griffiths. Foram vendo que algo realmente muito, muito horrível tinha acontecido naquele apartamento no decorrer do último ano. Os detalhes eram horríveis. Eles eram violentos. E ninguém acreditava no que estava ouvindo. Stephen Griffiths tinha matado aquelas mulheres e cortado seus corpos. Ele admitiu que comeu algumas partes dos corpos. Era tudo meio inacreditável. Imagens da polícia. Aparentemente relaxado, tomando chá, Griffiths calmamente faz revelações inacreditáveis. Ele se livrou de algumas partes dos corpos usando um forno dentro de seu apartamento. Por que pôs fogo nas coisas? Foi pra destruir o DNA. Mas como eu te digo de maneira bem louca, eu não acreditei. Eu acho que o zelador talvez tivesse outras coisas em mente, mas eu não acredito que a fumaça devia sair pelas janelas, apesar de eu mantê-las fechadas por um tempo. E é por isso que eu tenho fuligem no teto. Um dia eu comprei uma máscara, mas... Mas como você sabe que o fogo destrói o DNA? Bom, pra ser bem sincero, eu acho que essa é uma coisa que eu queria verificar na internet, mas era só uma suposição. Eu acho que... O princípio sob o qual eu trabalhava era de que, pelo menos, não melhoraria a qualidade da evidência. É realmente surpreendente a sinceridade e o fato dele entregar tudo. Ele se abre totalmente sobre seu comportamento criminoso. Griffiths, logo depois, em depoimentos na polícia de West Yorkshire, admitiu ter matado as três mulheres. Essas confissões estão gravadas e ele admite claramente que não tem nenhum motivo para isso. Você tem que ouvir as fitas. É muito estranho o que ele diz. Está dizendo que matou Susan Rushworth? Sim. E qual foi a outra? Sheley Armitage. Está dizendo que matou a senhorita Armitage? Sim. E a última? Susan Blamers. Está dizendo que matou? Sim. Oferecendo a informação, ele permitiu que entendêssemos quem ele admirava. Por exemplo, o notório Peter Sutcliffe. Muita gente ouviu falar de Peter Sutcliffe, mas quantas lembram de suas vítimas? É isso que acontece. Você lembra do criminoso e não se lembra das vítimas. E é mais provável que lembre deles se eles são presos e contam a gravidade, a violência e a natureza horrível de seus crimes. A polícia investigou e estimulou Griffiths para que ele revelasse o paradeiro dos restos dos corpos de suas vítimas. Mas até agora ele guarda esse segredo. Em que tipo de lugar você colocou elas? Se não pode dizer onde, diga que tipo de lugar. Eu não sei. Onde um robô, onde um computador colocaria. É onde uma aberração racional e sem emoção colocaria. Teria um enorme impacto na minha família se ele dissesse o que fez com o resto do corpo dela. Faria tanta diferença para nós encerrar essa história. É isso que queremos, é só o que queremos agora. Acho que se ele tivesse alguma coisa dentro, ele diria o que fez com o resto do corpo dela. Não temos certeza do que aconteceu a Susan Griffiths, nunca disse como se livrou do corpo dela. E eu acho que ele nunca vai dizer. Ele ainda tem algum tipo de poder sobre nós em não dizer o que aconteceu a Susan. Por que sentiu a necessidade de matar? Eu não sei. Eu não sei se eu, como eu te digo, às vezes você mata alguém para se matar ou matar uma parte sua. Eu não sei, eu não sei. São questões profundas dentro de mim. Então por que sentiu a necessidade de matar aquelas garotas? Eu não sei. Como? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou um misantropo. Eu não tenho muito tempo para a raça humana. A real profundidade da depravação de Griffiths não foi ainda totalmente revelada. Seu ódio pela raça humana inspirou um último ato macabro. O estudante de criminologia com fetiche por serial killers e assassinatos ainda tinha um último ato. Se era para alguém dar um título a Griffiths como tinham feito a seus heróis, o assassino do banho de ácido ou o estripador de Yorkshire, ele próprio daria. Perguntaram qual o nome dele e ele disse, eu sou o canibal da festa. Ele se intitulou para a mídia. E obviamente resolveu repetir isso em tribunal, porque como sempre, qual o seu nome? Sou o canibal da besta. Onde você mora, olhou em volta no tribunal e disse, aqui eu acho. Pediram o nome dele e ele se intitulou o canibal da besta. Foi horrível escutar isso. Foi de partir o coração. Já sofremos o suficiente e ter que ouvir ele dizer uma coisa daquela foi simplesmente terrível. Se intitular o assassino da besta fez com que ele não só tivesse notoriedade no futuro, mas também que tivesse algum tipo de controle sobre o processo. Não se esqueça que nesse momento ele tinha sido pego pela polícia, não cometeria mais crimes, e iria para a prisão por um período muito longo. Então ele precisava ter uma coisa que desse o controle a ele. E o que estava fazendo era exercitar isso. Ele exercitava o controle dizendo, eu vou impor minha autoridade aqui. É o meu poder, é o meu controle. Eu vou me nomear e então, dessa maneira, eu não perco tudo. Quando falamos sobre Stephen Griffiths, não nos referimos a ele pelo seu nome. Eu sempre o chamo desde o primeiro dia de monstro. E assim que nos referimos a ele na nossa família, o monstro. Ele está preso por três prisões perpétuas consecutivas. E é lá que ele deve ficar pelo resto da vida. Nós nem pensamos nele como um ser humano. Ele não é um ser humano. Um ser humano não faria o que ele fez para outra pessoa. E ele fez para três pessoas. Todas as mulheres envolvidas nesse caso vinham de famílias muito, muito decentes. Famílias de trabalhadores. Essas garotas escolheram o caminho errado. Em algum estágio de suas vidas, elas pegaram o caminho errado. E não puderam voltar ao que chamamos de sociedade normal. Nenhuma delas queria essa vida. As garotas tinham futuros incríveis. Tinham famílias amorosas, mães e pais. Irmãos e irmãs, eles eram pessoas amorosas. Que ficaram destruídas com a perda de seus filhos. Aquelas garotas eram filhas de alguém. Irmãs de alguém. Eram... Sabe, elas eram amadas. Stephen Griffiths só fez uma aparição em tribunal no dia em que se intitulou o canibal da besta diante dos parentes de suas vítimas. Depois disso, ele apareceu em vídeo da prisão para confirmar que se declarava culpado pelo assassinato das três mulheres. Sua última aparição em vídeo diante do juiz foi para receber as três sentenças perpétuas. Depois disso, ele fez greve de fome, numa tentativa de ser removido da cadeia e colocado numa unidade penal para doentes mentais. As autoridades britânicas negaram seu pedido. Para aqueles que eram próximos de Griffiths, aqueles que conheciam seu mundo, seus crimes são uma surpresa total. Não acredito que ele planejou matar alguém. Sempre achei que se alguma coisa acontecesse, seria porque ele teria perdido a cabeça num segundo em que alguém disse alguma coisa errada no meio da rua e ele se irritou e atacou a pessoa. Então eu fiquei muito chocada quando... Isso tudo saiu nos noticiários. No dia que eu soube o que o Stephen tinha feito, estávamos vendo TV e eu coloquei no noticiário. O rosto dele apareceu e eu pensei... Eu... eu namorei esse cara. Quando disseram o que ele tinha feito, eu me senti mal. Eu me senti mal fisicamente. Eu não... eu não podia acreditar. Era... um terror. Eu não sei explicar. Acho que ele não é uma pessoa tão fria assim. Ainda acho que lá no fundo há uma... pessoa amável. E talvez algumas mudanças na vida e nas circunstâncias podiam ter sido diferentes para ele. Quem sabe? Talvez aquela pessoa não muito boa poderia não ter aparecido. Isso não teria acontecido, mas aconteceu. Stephen Griffiths conseguiu o que queria. Seguir os passos dos homens sobre os quais ele lia. Os assassinos a quem ele admirava. Ele planejou ser um serial killer. Não se tratava apenas de uma simples questão de instinto. As pessoas ficaram horrorizadas quando souberam da gravidade do que ele tinha feito. Sabe? Os detalhes no tribunal eram terríveis. As pessoas se sentiam até mal. Porque tudo aquilo que ele tinha feito era... tão nojento. Olhando de fora, para todos os efeitos, ele era uma pessoa normal. O que acontecia dentro de sua mente era bastante diferente. Eu me senti muito mal porque... Eu devia ter feito o que minha mãe disse. Eu devia ter ligado para a polícia e dito... Sabe? Esse cara com quem estou saindo tem aquelas coisas todas. Mas... Não se pode voltar no tempo, não é? Acho que o país todo ficou pasmo. Por alguém. Matar uma pessoa. Cortar as partes do corpo. E comer algumas delas. Vai além da compreensão. É só... É só... Maldade. A CIDADE NO BRASIL Amém.